Eu sou o Caetano, condutor de ambulância do SAMU de Santos. Estou aqui nesse minuto precioso para falar da importância da ambulância no trânsito. Cada segundo é muito importante para o condutor socorrista salvar vidas, de seis a oito minutos, ao receber o chamado. Para isso, contamos com a sua ajuda. No trânsito, ao perceberem a ambulância com sinal sonoro, luminosos e seta sempre ligado para a esquerda, mantenha-se calmo, saia para a direita de forma segura ao seu tempo. Não entre em pânico. Evitem subir calçadas, passeios, exceto em situação extrema. Aos pedestres, pedimos que aguardem no passeio e só atravessem a via quando a viatura já tiver passado. Ainda assim, observem se não vem outra na sequência, o que é muito comum. Faça parte do projeto Amigos do SAMU. Não passe trote.